O drama das famílias acontece na Vila Aldeia, na rua Motorista Chicão, no bairro Planalto Ininga, zona leste de Teresina. São crianças, jovens e idosos que já vivem há vários anos em casebres de taipa. No entanto, a estrutura de todas elas está condenada. São paredes destruídas, fiação na base da gambiarra, o piso é de chão batido e a umidade pode atrair doenças. Nós estamos indo direto para mostrarmos a situação da residência da dona Raimunda. Ela é mãe do Raimundo José e aqui são várias casas de taipa. Olha como é que está aqui, parcialmente destruída esta parede, é de taipa. Passou todo esse período chuvoso, um perigo enorme. Enfim, situação difícil dessas famílias aqui na rua Motorista Chicão, Planalto Ininga, zona leste de Teresina. A dona Raimunda está nos esperando aqui, bem próximo. E a dificuldade até para chegar aqui na residência dela. Situação difícil, as paredes estão inclinadas aqui, podem cair a qualquer momento. A dona Raimunda já está esperando nós aqui. O que a gente percebe é que a sua casa não tem mais condição de moradia, não é dona Raimunda? Nós estamos com 32 anos, moça, que a gente mora aqui. E as paredes estão caindo todas, não é dona? Está caindo todas, está tudo destourado. Eu não tenho condição de fazer, porque meu benefício só dá para eu comer até 15 dias e meus remédios que eu compro. A senhora pede ajuda ao pessoal da prefeitura de Teresina, não é? Eu peço ajuda ao pessoal que olhe para nós, para mim e meus filhos, para fazer nossas casas, que esse terreno aqui é nosso. Nesta noite de terça-feira, aconteceu o esperado. O teto desta casa desabou por cima da dona de casa, Cássia Costa, da filha dela mais velha e de um bebê de apenas cinco meses. E por muita sorte, não aconteceu o pior. Aqui nós estamos aqui com Raimund José, os quatro filhos dele, esses aqui são os mais velhos, o casal aqui é a menina, o menino. Tem mais esse garotinho aqui, e esse bebezinho aqui, uma menina de cinco meses de idade, todos se encontravam aqui na casa de Taipa, que é a Cássia, que é a esposa do Raimund José. Um momento muito difícil para vocês ontem? Foi muito difícil, muito difícil mesmo, só imaginei na vida dos meus filhos. Como é que você descreveria para a gente aí, como é que você poderia falar de ontem? O que aconteceu? Foi um pesadelo que... quero esquecer, um pesadelo. Em plena oito horas da noite? Em plena oito horas da noite. Eu já estava ajeitando meus filhos para dormir, e eu só ouviu os estralos. Quando eu me espantei, já tinha caído, já desabado. Em cima de vocês? Em cima de nós três. Eu desmalhei, acordei minha filha chamando... Vamos mostrar aqui, que a Vitória sofreu um ferimento na hora. Olha aqui, olha o que é. Foi muita sorte também, no momento. Ela estava na sua perna, é isso, Cássia? Era, nas minhas pernas. E aí sofreu, não é? Aí sofreu. E levaram muita sorte vocês, então? Muita sorte. Pelo estrago que nós estamos vendo, né? Milagre de Deus. Me ajude para botar meus filhos dentro da casa. Ontem nós dormindo tudo em cima do outro, na casa da minha mãe. Porque aqui já tem muita gente, com certeza, né? Já tem muita gente, já. São quantas pessoas aí? Não, aqui só é três. Aí com nós seis... Vocês são seis. São seis. Nós estamos pedindo ajuda. Tchau. 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 Obrigado.